Fala galera beleza você está no Gamer Pro estamos de volta com mais tutorial aqui no canal rapaziada do Projetik Zomboid se você é novo por aqui não esquece de já deixar aquele like se inscrever no canal e ativar o Sininho também para receber mais vídeos notificações de lives como a gente tem feito aqui e na Twitch TV galera não esquece de seguir a gente na Twitch TV acesse também projectizomboid.com.br dicas guias tutoriais vídeos e muitas novidades sobre o Projetik Zomboid é o seguinte a pedido de alguns de muitos na verdade né faz tempo que era para fazer esse vídeo aqui já era para ter feito esse vídeo há muito tempo atrás é como jogar Multiplay hosteado no seu computador com seus amigos gás então vamos lá é primeiramente você abre o seu zomboid você vai clicar em hospedar tá uma ressalva aqui se você tem somente 8 GB de memória no seu computador você vai tentar primeiramente vai abrir essa tela aqui você tenta primeiro com apenas um ou 2 GB no máximo tá depende o tanto de pessoas que vai que vão jogar com você se você pretende fazer live ou gravar ao mesmo tempo aí já vai ficar mais complicado talvez eu pensei possa ter alguns travamentos inclusive afetar o Rocha e as pessoas ficarem caindo mais então seguinte vamos criar um hoste aqui com 2 GB certo o nome do servidor vai aparecer aqui server teste você pode alterar isso aqui se você quiser você clica aqui em criar nova configuração você pode renomear aqui é meu server tipo você pode escrever aqui o que você quiser você pode fazer vários tipos de vários hostes tipo aí eu jogo com fulano um hoje ah mas eu quero jogar com fulano dois mas não quero mexer no save do dele do fulano um a você vai criar outro servidor você cria outro nome aqui ó meu server certo beleza eu acho que tá um pouco alto aqui a e a música né deixa eu tentar baixar aqui tá bem baixinho agora não sei nem se que você vai sair no vídeo aí direito beleza clicou lá para criar vamos voltar aqui criar nova configuração meu server seu server né seu server próximo você vai colocar não vai mexer aqui na porta você não mexe aqui tá public name você que se você quiser deixar seu servidor aberto para pessoas encontrarem quando pesquisa você está dentro do jogo na guia lá de jogar multiplayer você vai deixar aqui o nome você vai deixar marcar a caixinha público daí aqui tá aqui ó meu servidor e é rosteado o servidor rosteado vai jogar aqui você aqui você coloca descrição se quiser tá e eu e meu amigo tá expressa bastante atenção porque não é difícil não mas presta atenção para depois vocês não reclamarem certo então vamos lá senha se você quer que só você e seu amigo joga você os seus e seus amigos joguem você define uma senha que eu posso colocar um 2010 posso colocar qualquer senha aqui tipo até só 25 posso por mas o legal você coloca pelo menos quatro dígitos tá tipo 90 90 deixa aqui um 90 90 daí depois vai para a próxima guia Steam você não mexe aqui também o backup se você pode configurar que a quantidade de backup que seu servidor vai fazer quando ele foi iniciado foi iniciado tipo toda vez que você parar o servidor e foi iniciado de novo ele cria um backup numa pasta aqui no na pasta sua do zumbod dos seus documentos do zumbod eu vou abrir aqui para vocês verem onde que é deixa eu ver aqui captura de tela e minimizar aqui captura de tela vai tá na sua pasta c dois pontos os uso usuário users seu usuário zumbod vai ter uma pasta ele vai criar a pasta server certo aqui ainda não vai ter o meu porque eu ainda não salvei aqui dentro dessa pasta server ele vai criar uma lista de arquivos e vai criar uma pasta também chamada server seu server lá né que a gente acabou de criar depois a gente volta aqui para mostrar para vocês sobre os backups como utilizar os backups aqui vai ter um backup aqui mas é um backup muito grande caso de pau você pode restaurar o seu backup ou deixar guardado para você utilizar futuramente mas vamos voltar ao que interessa aqui certo não vamos pular aqui vamos mais vamos adiantar aqui rápido mordes gás aqui oficina da Steam se você quiser colocar algum mod todos os modos que você já está inscrito vão aparecer aqui nessa lista aqui ó certo a gente vai colocar colocar só um mod aqui gás só um monte que é o cheat menu a gente não morrer lá a gente mostra para vocês como gerenciar o server quando a gente entrar deixa eu procurar aqui o cheat menu cheat menu somente esse mod você quiser colocar outros mod você vai adicionando eles aqui embaixo na guia mod é o seguinte que acontece quando você adiciona um mod às vezes ele tem várias opções incluídas mod por exemplo vou pegar um aqui que tem várias opções que é tipo deixa eu ver esse Walter dispenser aqui ele tem duas opções ó adicionei o auto dispense aquele de aquele galão de 25 litros de água lá de 20 litros né ele ele adibilita dois modos aqui ele habilita o mod o auto dispensa e o auto dispensa disable quer dizer o seguinte se você desativar esse de baixo aqui arrancar esse de baixo você ele vai estar lá mas você não vai conseguir pegar o se você tira isso aqui você não vai conseguir tirar o galão do bebedouro entendeu esse ainda não ficou não ficou muito legal vamos pegar aqui um é de durabilidade tão de durabilidade aqui deixa eu deixa eu encontrar para explicar melhor por exemplo deixa eu encontrar aqui né em prova aqui incrível um crazy eu vou tirar o ato dispensa em coisa o ato de durabilidade ele faz as armas durarem 3 10 100 ou até infinitamente então aqui na guia mod vai aparecer quatro infinito eu não quero que fique que dure cem vezes mais eu não quero que dure dez vezes mais eu quero que dure apenas três vezes então você vai ele vem é quatro mod instalados em um só então você vai deixar só um então se toma muito cuidado quando for ficar adicionando mod aqui para ver se ele não tem mais opções porque se você ativar tudo junto pode dar merda no seu servidor e ele nem rodar então vou deixar aqui o somente o cheat menu certo ativo nós vamos para o mapa mapa que vocês não mexem tá bom não sei que vocês colocarem mod de mapa vai aparecer aqui para vocês adicionar e tal de mudou mesmo regiões de início vocês não mexem jogadores aqui vocês coloca tanto jogador que vocês querem colocar somente oito aqui é se você quiser que que spawne mochila que spawne machado que spawne que você quiser você vai colocar aqui tipo aqui aqui ele já até fala que a base.exe se você colocar aqui ó minúsculo base.axe você vai nascer com um machado no seu inventário fora a mochilinha que você tá lá você quiser colocar mais coisas você coloca a uma vírgula tá por nós vamos onde encontro esses ideias aqui você vai dar uma golgada gás é eu mostrar né tem que mostrar tudo para vocês aprenderem a fazer o agulho certo deixou a pegar aqui o navegador o tanto aí o navegador vamos lugar aqui junto juntos é itens zomboide você pode fazer fazer essa pesquisa aí tem zomboide vocês vai cair na wiki do jogo aqui ó itens pz wiki por exemplo ah eu quero nascer já com a mochila militar só porque quero que abra não abriu abriu agora daí aqui tem os códigos ó clothes é óculos roupas bandanas boné né ó nascer ali com a boni e aí você quer o chapéuzinho de coelhinho deve ser vim aqui ó base.ret.exe black copiou o código aqui vamos voltar no zomboide zomboide está aqui como janela você vai pegar e vai colar aqui ó vou deixar esses dois para vocês verem que tá que vai nascer isso aqui dentro do nosso inventário ping limit gente cara eu geralmente coloca 400 tá 400 aqui serve ele de isso aqui vocês não precisamos é mexer aqui é legal vocês verem vocês querem que tenha sono slap a load sleep vocês querem que tenha sonho jogadores jogadores podem dormir quando sobrevivente ficar cansado quero é é necessário dormir forçar todos jogadores a dormir também gosto fazer isso para que o jogo fique um pouquinho mais real né tá aqui as opções jogadores podem renascer no jogo condenados onde morreram aí vocês decidem se querem colocar isso ou não fica meio roubado porque você pega e morre e dá uma selina no mesmo lugar né aqui ó jogadores jogadores pode dar respawn com outros jogadores vocês marcam também se vocês quiserem é remover a próxima opção remover o corpo do jogador quando remover os corpos dos zumbis vai ter uma opção que remove os corpos dos zumbis padrão eu não lembro quantas horas são são seis são duzentas ou é 100 horas a gente vai passar por ela se o corpo do seu player do boneco de jogadores estiverem junto eles serão removidos eu sempre coloco aqui não mas se quiser colocar que sim você coloca você quer que ir na lixeira delete os itens tipo tudo você jogar na lixeira você vai lá e clique em botão deletar dentro do lixo que você quer que suma se você quiser coloca isso aqui você coloca eu sempre coloco porque tem coisa que que fica só acumulando na base aqui outras opções aqui eu não mexo aqui isso aqui é interessante é map remote remote player visibilidade a visibilidade dos seus amigos no mapa o seguinte você tem colocar dois para você poder ver os seus amigos no mapa senão vocês não vão conseguir ver se você coloca três todo mundo vai se ver inimigo inimigo todo mundo vai se ver e se você colocar um ninguém se não conseguir ver então você sempre deixa dois nessa opção vamos lá de mim aqui eu não mexo o fogo você quer que tenha que pegue fogo nas coisas no seu servidor você quer permitir o fogo você define se você quiser que não tenha força sem marca para não ter fogo então tudo tudo vai não vai novo os cara não vocês vão conseguir tacar fogo em molotov não vai funcionar é tacar fogo no zumbi não vai dar certo então o que que vai acontecer só a fogueira vai funcionar gás entendeu então eu deixo desmarcado aqui quero que tenha fogo sim pvp você quer que como é que tenha pvp se você não quiser você só desmarca essa primeira opção aqui aí que tem as opções de dano da blá 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 não mexo lute vocês querem que eu lute aqui ó quais tesouros lutes e suficiente do mundo irão desaparecer para geral lute é o reaparecimento do lute não é afetado para babá então aqui o padrão é deixar zero você não mexe aqui aqui é o máximo de itens é que reapareceram tipo assim quatro latas tá ligado então aqui a gente deixa padrão não mexe também facção você quer que quer que tenha facção aqui os jogadores podem criar facção preços necessários para facção um aqui você pode deixar que sim caso foi jogar bastante gente você for criar um servidor dedicado é a mesma coisa só que você vai mandar esses arquivos para lá para o servidor base aqui você pode configurar para ter base segura para para player e admins apenas administradores podem reivindicar bases é tanto administradores quanto jogadores podem reivindicar base aí você decide que você vai fazer um servidor geralmente eu deixo desmarcado e todo mundo pode reivindicar casas tá ligado então a gente deixa aqui beleza do jeito que eu vou aproveitar aqui que é sobre as a safe house né as casas seguras é permitir que o fogo danifique as bases aí vocês também vejam se vai deixar ou não geralmente a gente deixa marcado tipo assim até um amigo pode tacar fogo na sua casa esse dia a gente chegou o gerador tinha explodido pegou fogo no portão só tá tipo só no portão chat você pode me deixar o chat ativo você quer que anuncie a morte para que essa essa setinha de baixo aqui né quando alguém morrer vai aparecer no chat fulano morreu is dead geralmente is dead aqui uma mensagem de boas-vindas joguem e com respeito tipo você coloca o que você quiser até aqui a mensagem de boas-vindas no servidor quando você entra no jogo a porta r com a gente não vai falar um pouco mais avançado para quem quer modificar itens modificar configurações na verdade o servidor remotamente que não vai mexer nisso discord também não se você quiser adivar o discord é do seu do seu servidor dentro do jogo toda vez todo o chat que rola dentro do jogo vai aparecer no discord e se você quiser dar uma pesquisada aí depois mais para frente quem sabe a gente faz um vídeo sobre isso aqui o pnp tá tá ativado já por padrão quando o seu amigo não consegue entrar no seu jogo se não tiver conseguido você vem e desmarca salva restarta o servidor e tenta ver se ele entra e a mesma coisa ao contrário se tiver desmarcado você marca e aqui você não mexe não aqui aqui é interessante o seguinte outro minutos por peixe que que isso aqui é o número de minutos é que o jogador leva para ler um livro geralmente eu coloco isso aqui no multiplayer 0.1 que é o mínimo que dá para colocar então o cara vai ler o livro rapidão mano porque não é um simulador de biblioteca né você quer jogar ficar lendo ali o negócio eternamente dá mais multiplayer não se coloca aqui 0.1 ele vai ler rapidão se você quiser que seu servidor fique salvando o mundo é de minutos em minutos você coloca aqui 60 uma hora 30 meia hora e assim você vai multiplicando você coloca até bilhões de horas aqui o que você quiser aqui a velocidade que o tempo passa contra os jogadores dorme se vocês alterarem aqui o sono vai ser muito mais rápido então aqui tá 40 se vocês colocarem 20 e eu acho que mano isso aqui geralmente eu não mexo porque eu uso uso mod para dormir junto com os amigos então é aqui tá de 40 100 e de um então acho que quanto menos você colocar é mais rápido entendeu beleza vamos para o próximo mano veículos aqui a velocidade limite dos veículos é 70 a gente costuma não mesmo não mexer porque são 70 milhas e não 70 km por hora voz você deixa ativado se você quiser usar utilizar o Voip dentro do jogo apertando aqui no alt ou a tecla que você configurou agora é a parte pera vou até salvar aqui sempre salva seu arquivo porque alguém pode chamar você pô pode acabar energia então você vai salva volta e edita ele aqui clicando em editar agora a gente vai para definições do sandbox prozão eu quero quero 4x4 você quer um 4x4 você pode colocar a prisão quero apocalipse quero sobrevivente que é construtor tá aqui do lado já os seus presets que você tem salvo no seu sandbox você que se eu clicar aqui no apocalipse ó cliquei apocalipse ele vai vir a quantidade de zumbis tá normal o foco urbano tempo e hora aqui tá uma hora geralmente eu jogo somente com meia hora o dia mas você joga o tanto que vocês quiserem aqui pode colocar até tempo real 24 horas se vocês quiserem isso aí vai de vocês porque eu não gosto muito da noite então eu prefiro que meia em uma hora tenha dois dias e duas noites do que somente uma noite de meia hora porque eu não gosto da noite aí vocês definem aí aqui vocês definem quando vocês querem começar o ano dos no seu jogo lembre-se que dezembro janeiro fevereiro e março dezembro ainda não é dezembro sim mas até dezembro fevereiro e março dezembro janeiro e fevereiro desculpa inverno gás então vocês fiquem muito bem esperto com isso aqui se vocês começarem 9 de julho logo logo vai chegar o inverno vocês vão passar perto aí se vocês colocarem muito hard seu servidor então geralmente eu coloco abril 1º de abril ou então eu coloco março mesmo ali no fim de março por exemplo se eu quero colocar aqui eu coloco dia 23 de março dia 23 começa 7 da manhã o jogo o mundo desligamento da água tá vendo aqui ó tá no padrão apocalipse tá 14 dias da água e da eletricidade vocês coloca o que vocês quiserem coloca aqui 60 dois meses para vocês se virarem ou um mês vocês colocam tanto que vocês quiserem casa com alarmes algumas vezes algumas vezes mano eu coloco é deixo algumas vezes casas trancadas aqui tá muito frequentemente que a configuração apocalipse decomposição de composição do alimento se vocês querem que o alimento estrague rápido vocês colocam deixam normal vocês querem mais rápido tenho rápido e tem um muito rápido vai estragar a comida fresca rapidão mas se sai eu quero que deixe devagar e tem um muito devagar também aí vocês mexem aqui eficiência da refrigeração geralmente eu coloco muito alto porque já tomo lascada ainda a refrigeração não funcionar direito mesmo que ele esteja na geladeira o alimento estraga na geladeira ligada se ela tiver com a eficiência bem alta e vai demorar mas ele vai estragar também agora se tiver no congelador ele não vai estragar então vocês escolhem aí a sua configuração das remoção do alimento podre tá menos um então quer dizer que nunca vai ser removido a mas eu quero que deixa porque meu jogo fica crachando porque tá muito pesado tá muito carregado como é que fala tá dando leg para não dar leg de muitos muitos os um board assim conforme tem muito item em volta do player é o que vai causar o leg tipo é corpo cada corpo carrega a camisa alimento é bala os brinquedinhos boneco carrega arma tudo isso cada item vai acumulando ali em volta dele isso vai causar leves você quiser que o alimento podre suma vocês colocam aqui tem gente que gosta de deixar o alimento podre para fazer adubo se vocês vão focar na agricultura então vocês não mexe aqui ou então coloca um tempo maior tipo 60 dias para o alimento podre sumir ama eu quero quero que quero tá dando leg mesmo então se coloca aqui cara um dia e um dia o alimento podre vai ser vai sumir na hora que ele ficar podre vai sumir da sua geladeira vai sumir do container que ele tiver de casa da sua base da onde for ressurgimento de itens por hora aqui aquela questão se você quer respaldo de alimentos ou não tem gente que fala assim ah eu quero eu não sei como tá aqui tá janela né eu quero que o alimento apareça toda semana então vocês faz as contas aqui por hora vamos abrir a calculadora você vai abrir a calculadora calc nossa digitei errado ali ainda abril velho e tem claque vamos lá 24 horas vezes sete dá uma semana você coloca aqui eu quero que o alimento apareça em uma uma semana e 168 horas então o alimento vai surgir isso isso aqui o que acontece se você jogar no servidor que seja muito movimentado que tem muita a gente que o lute acabe você define aqui quando que você quer que o alimento ressurja geralmente no nosso servidor o limite é hora que o alimento vai ressurgir é zero porque para forçar o cara abandonar a base dele a cidade onde ele está e lá na outra cidade fazer lute lá procurar ou então ele viver de a agricultura pesca ou pescaria pescaria agricultura tá ligado plantando porque senão fica meio sem graça né mas se for um servidor pessoal entra direto só que serve para o dedicado também então se tem aquele servidor que é lotado toda hora entra cara daí você entra o servidor não tem comida lá ressurgindo aí vocês coloca aí define aí é o valor que vocês querem tipo por exemplo de mês em mês 30 vezes 24 e vai dar 720 certo aqui nossa a gente deixa zero é lista de itens para remover do mundo cara isso aqui é muito importante gás só que aquele é seu amigo que deixa machado deixa ferramenta marreta no chão deixa a arma jogada para tudo que lugar no chão depois some depois de aqui tá 24 horas some só que eu uso um bode ele tem essa opção aqui white list de emoção que é tipo ao inverso então tudo que tiver dropado no chão e estiver nessa lista aqui eu tenho uma configuração minha aqui depois eu acho que eu vou deixar no site do projective zumbod para vocês tá vocês cobrem aí eu tenho essa lista aqui ó que os gringos e daí os gringos fizeram e eu modifiquei ao meu gosto aqui daí tá aqui ó tem tá listinha que essa lista que eu vou copiar essa lista aqui é não vai sumir madeira não vai sumir tábua não vai subir prego não vai sumir a a mochila principalmente se deixar mochila mano a mochila tiver com tudo no chão jogado ela não vai sumir a não ser que o jogador pegue e a mochila e coloque use a opção colocar se ele tiver colocado no chão não vai sumir agora se tiver dropado no chão vai sumir então ó eu vou copiar isso aqui certo vou subir aqui nessa lista aqui vou deletar e vou deixar aqui ó tá vendo que até a mochila da escola aquela que a gente começa não vai sumir a porção mas está muito difícil para mim então você só desmarca isso aqui e ver aqui a as horas que você quer que suma tá tá padrão 24 aqui tá o básico tá madeira é machado tá ali a marreta tô vendo ali a bateria também é pneu isso aqui não vai sumir mas se você quiser algo mais avançado que nem eu fiz porque o nosso a gente coloca para sumir 24 horas porque é o servidor servidor sem de gente jogando drop no chão leg igual a leg então a gente usar a lista de remoção eu vou deixar aqui beleza do jeito que tá aqui meses depois do apocalipse aqui você escolhe isso afetará a erosão EA validade dos alimentos se você colocar aqui por exemplo 5 6 12 um mês vou aumentar os buracos na pista é os alimentos já vão tá podre não vai ter energia então você deixa no zero por enquanto tá começou aquele momento que você nasceu começou o apocalipse escuridão durante a noite normal é escuro para caramba já o normal no nosso servidor a gente deixa claro para que o pessoal assiste nas as lives e vídeo consiga ter um ave é conseguiu assistir melhor já você define aí se você quer um completamente escuro é é tenso tenta jogar completamente escuro para vocês verem o que é bom escuro já é tenso imagina completamente escuro tem o normal vamos deixar normal propagação de fogo aqui é se você quer que o fogo fica espalhando se você desmarcar isso aqui ele não espalha se você tá com o fogo na casa ela vai ficar ele vai ficar pegando fogo só naquele lugarzinho ali mas não vai espalhar você deixar propagando fogo propagação de fogo tiver um monte de casa um monte de coisa perto assim vai pegar fogo vai tudo saco velho funcionamento externo gerador isso aqui é para o gerador funcionar fora das casas tá lembre-se nunca coloque gerador dentro de um quarto dentro de um banheiro dentro da sua casa e ligue porque você vai morrer com a fumaça intoxicada quantidade de gasolina nos postos você você escolhe se você quer normal alto muito baixo vazio infinito aí aí vai de vocês a gente deixar normal eu só vou voltar aqui escuridão por claro tá que vai que a gente entra bem na hora que a gente entrar no jogo vai estar escura vai ser tenso gás já tá indo para 26 minutos vamos continuar 26 minutos aqui então natureza temperatura chuva normal normal a velocidade da erosão vocês escolhem tem aqui até 500 dias e tenho mais rápido 20 dias vou deixar quiser é sem quer dizer normal e dias para dias para erosão zero se você padrão é zero se você quiser que nunca tenha erosão você coloca menos um mas eu eu não vou colocar aqui é uma coisa muito importante tá no normal velocidade do cultivo estado da planta abundância do cultivo abundância na natureza que isso aqui é para quem mexe com agricultura e planta se você deixar abundante ou é rápido aqui você vai alterar se você deixar abundante aqui no estado da planta aqui não abundância de cultivo vai dropar muito alimento você não vai dar nem conta vai começar a estragar tudo então eu conselho você deixar normal ao tempo de compostagem aí você escolhe o tempo que a coisa os itens que apodreceram quem usa a agricultura demoram para virar adubo aqui tá duas semanas você pode ficar com a semana isso não vai fazer muita diferença é intensidade da neblina isso aqui é tenso o normal já é brabo moderado é meio bravo também e o baixo é mais suave aí vocês escolhem deixar normal a intensidade da chuva normal é top para caramba neve no chão isso aqui se desabilitar da neve não acumulará no chão mas ainda ficará vizinho em vegetações e telhadas aqui para quem tem leg desmarca se você tem muito leg tal tem um pc mais modesto desmarca certo nível punitivo da atila e inteligência não é artificial é o helicóptero você quer que ele passa somente uma vez você quer que ele passa algumas vezes você quer que ele passa toda hora que você define a gente sempre deixa algumas vezes e eventos aleatórios algumas vezes eventos do sono a gente não coloca isso aqui seria mais se você jogasse o solo o ambiente é surgimento gerador a gente não mexe não a gente mexe em uma coisa aqui no gerador se você quiser deixar 1.0 o consumo de combustível gerador vai acabar rapidão a gasolina você vai ter que ó ficar toda hora que a gente faz o nosso servidor a gente coloca 0.1 e demora mesmo assim ainda acaba para caramba que a gente usa um monte de geladeira luzes quanto mais luzes mais fogão quanto mais eletrodoméstico você tiver dentro da sua casa vai vai gastar mais antes deixa 0.1 que é o mínimo aqui o tempo para a decomposição dos cadáveres lembra que a gente ia falar do lado leg tal dos corpos não sumirem 216 horas chover quantos dias que dá cara e quantos dias que dá vamos ver aqui 216 dividido por 24 dá nove dias cara é muito dia para o corpo ficar ali certo seria ideal ficar para provocar a doença para o e para o player ser obrigado a sair da área porque senão ele fica doente né mas a gente deixa 24 horas saca tem 24 horas para ir lá saquear o corpo se não saquear o bagulho vai sumir o impacto da deposição da área dos cadáveres na saúde a gente deixa normal nível de sangue mano a gente sempre usa extremo para voar sangue para tudo que lá só quem diferente falam que causa leg mas a gente já ativou ativou não vi diferença nenhuma esse nível de sangue aqui tá é só para quem quer aquela play sanguinária mesmo coloca aqui alto ou extremo quem quem acha que isso aqui não dá leg coloca nenhum coloca aqui ó nenhum raridade dos itens tá tudo raro padrão apocalipse a por razão mas eu quero que apareça bastante munição se coloca comum ou abundante tipo as armas vão vão ser poucas que vão aparecer mas munição vai aparecer para caramba inclusive até em zumbis aí vocês escolhem aqui tem a literatura essenciais da natureza da sobrevivência alimento e mento fresco é bom se deixa até extremamente raro é isso aqui mesmo no raro você não vai morrer de fome velho foi servidor se tiver dois caras farmando ali rapidinho vocês arrumam alimentos para caramba multiplicador de XP prosão quero jogar com meu meu amigo só esse fim de semana vai ser dois dias coloca aqui caro XP 5x você quiser 5.0 10.0 você define aqui até mil tá ligado a gente usa nosso servidor 5.0 os players sentir a vontade mano porque não importa se você vai subir rápido de nível nas suas profissões no no nas suas skills você vai morrer velho a gente vê isso todo dia aqui ó tá desmarcado kit inicial você marca para nascer com pelo menos um salgadinho uma garrafinha de água um taco de beijo e um martelo vai nascer isso no inventário recuperação de folha que você escolhe se quer colocar aqui muito rápido muito lento deixar normal comportamento das necessidades físicas no multiplayer recomendo para deixar muito lento tá ligado cara não ficar querendo comer e beber toda hora pontos de traços extra de recomendo deixar zerado para não ficar muito fácil para você não ficar viciado em muita facilidade que senão vai ficar muito fácil com pontos extras é que você não mexe residência construção gravidade das lesões normal fraturas você pode deixar não desmarca para o boneco poder quebrar as pernas dele o braço o que for em acidente de carro cair degradação das roupas a gente costuma deixar devagar mas não desabilitado é vulnerabilidade traseira no nosso vídeo a gente deixa abaixo mas se você quiser deixar no médio ou no alto vocês que sabe zumbi pode vir por trás de você e já matar de uma vez só acerto múltiplo de armas aquele quando você acerta dois zumbis de uma vez três com a paulada tá ligado se estiver desmarcado isso não vai acontecer a gente deixa sempre marcado o nosso servidor é de disrupção em movimento corpo a corpo isso aqui impede de andar em quando ataca corpo a corpo isso aqui a gente deixa marcado todas as roupas desbloqueada não porque senão o cara pega já mochila já pega tudo que é de bom ali na hora que ele cria o boneco então você deixa desmarcar mapa no jogo aí é vocês que vem permitiu uso no mapa a gente já deixa locais abertos no início todo mundo já sabe onde tá só não sabe só é ruim quando pessoa o cara aparecer no lugar por não sei onde que eu tô mano sabe sim velho você sabe onde tá começou agora o apocalipse então a gente deixa que locais abertos no início permitiu uso do mapa vocês querem que o pessoal use minimap vocês ativam isso aqui a gente deixa desativado e é onde que a gente estava personagem né mapa do jogo veículo estamos chegando ao fim mais chegando no fim veículos aqui a gente habilitar veículos uso fácil vocês não marco deixa tudo do jeito que tá aqui multiplicação consumo de gasolina vocês acharem que os veículos vão gastando muito muita gasolina vocês podem modificar aqui para um 0.5 mas não recomendo 0.8 demora já para caramba por tempo para gasolina acabar então um ponto zero normal beleza porque você vai ter gasolina lá do conforme você escolheu lá atrás é a chance de ter gasolina baixa gasolina inicial baixa que vocês a taxa de veículo de respaldo de carro for muita gente servidores pode deixar um normal aqui né para não ficar muito difícil é veículo recente sobrevivente vocês escolhem ser normal alto é que feito sobreviventes aquele que você encontra veículo com semente tipo carer agricultor você encontra aquele que eu com machado você vai encontrar vários veículos já com várias coisas dentro que vão te ajudar muito com carrocinha e tal desligamento da sirene isso aqui eu recomendo você mexer isso aqui tá 00.0 quer dizer que a sirene vai tocar até bateria acabar a gente costuma deixar só quatro horas para bateria não acabar bateria dos carros que você usou de isca ou que o zumbi ativou não esse sirene tá pensando em alarme e é frequência de carro com alarme vocês escolhe aqui e tal para babá babá dando jogador a gente sempre deixa nenhum porque não é pvp mas se você coloca aqui baixo normal alto pode até matar outro player se você atropelar mas aí vai de vocês o ufa vamos lá tá acabando estilo do zumbis aqui já vem a configuração né do apocalipse é normal 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 aqui a gente muda aqui sangue saliva a gente deixa só saliva quer dizer o que só mordida se você deixar sangue e saliva você pode ter ser arranhado e morrer muito facilmente dois três dias um minuto percepção baixa isso aqui a gente não se mexe em nada você quiser que os zumbis fique mais agressivos ainda ative alarmes das casas você marca essa opção aqui você quer que ele ataque em tudo mano que vai ligar na construção carro vocês a marca essa opção ataques ambiente mas a gente deixa desmarcado você quiser aqui também estão aqui na frente memória normal para babá que se não mexe muito não porque senão se pode tornar o jogo muito fácil eu também pode tornar muito difícil que aqui é o estilo do zumbi agora se a opção dos zumbis aqui tá multiplicador tá um multiplicador de inicial da população já começar com um e o multiplicador pico ele vai para um e-mail quer dizer se tem 100 mil zumbis ele vai para 150 mil zumbis e no em 28 dias aqui você escolhe se você quer 28 dias o máximo é um ano que a gente deixa no nosso servidor a gente começa com a população de 2.0 o multiplicador a gente deixa aqui 1.5 e o multiplicador máximo de população 2.0 daí fica isso aqui tá e fica três vezes dois seis então população fica praticamente seis vezes mais do que o normal aí vocês definem o que vocês querem da vida aqui o padrão é um né vão deixar um aqui o padrão é um e aqui o padrão é um e-mail e tá falando que é um e-mail mas não quer deixar eu colocar um e-mail ali né padrão 1.5 por causa da vírgula tinha colocado vírgula e é ponto é vocês querem que os zumbis de respawn se vocês quiserem vocês deixam isso aqui então toda vez que vocês mataram os zumbis eles vão ressurgir depois de e deixa eu ver aqui as horas é depois de 72 horas a gente costuma deixar zerado tá ligado não tem respawn de zumbi mas no servidor desculpa tem tem respawn de zumbi sim a gente deixou seis meses gás deixa eu ver aqui seis meses vamos abrir a nossa calculadora de novo são horas né 24 vezes 30 vezes 6 e é isso não para entrar errado em 24 vezes meu deus prosão 24 vezes 30 720 vezes 6 é isso aqui ó mas coloca 43 22 se você quiser de seis e seis meses a mas eu quero um mês só e você calcula e coloca você não quer nenhum respawn deixa zerado que as horas de respawn você deixa zerado se você quiser deixar zerado o multiplicador de respawn quer dizer o seguinte se você você ativou se aqui já tá desativado você pode deixar sem mexer que vai dar na mesma mas se tiver com respawn ele vai dar 10 por cento de respawn todos os dias a gente deixa zerado porque você tá limpando ali uma cidade por exemplo e você vai demorar vários dias daí se tiver do jeito que tava ali padrão no outro dia já vai ter o zumbi ali de novo ele respawnando o cara atrás de você eu já já fiquei cercado assim na cidade sem conseguir sair porque eu demorei muito para limpar vários dias e os zumbis estavam lá se multiplicando hora de distribuição vocês não mexem que a área que eles vão migrar tá ligado a não ser que vocês queiram aumentar a hora de migração que que eles demoram de de uma área para outro que quando eles percebem que o jogador tá ali eles começam aí entender entendeu tanto a 12 horas padrão distância do som não recomendo não mexer que aqui são 100 metros se você estão 100 metros sem passar 100 metros de um zumbi agachado ele não tiver suave agora se tiver ele vai te seguir até você ter essa distância dele aí de 100 metros se você coloca aqui 50 metros aí eles vão começar a vir em cima de você aí vocês podem aumentar também mas não recomendo para não ficar muito fácil tamanho do grupo eu acho exagerado grupo de 20 cara dá mais no começo a gente sempre coloca grupo de 10 tem gente que não é na Twitch que joga com grupo de 5 coloca 16 x vai colocar grupo de 5 tá ligado aí vai ali bata 5 zumbi descansa pá tal volta e continua aí vocês faz a configuração que vocês quiserem que eu deixei 5 distância formação de grupo a distância que que os zumbis vão andar para formar um grupo tá ligado então se tem um monte de zumbi separado ali eles vão fazer bolinho de 5 sobre o 3 eles vai para lá até formar mais outro bolinho de 5 e assim vai a distância e separação do grupo é quando os zumbis eles estão eles são uma horda só aqui tá de 15 é a distância mas eles ficam 15 metros separado espécie se você ao mínimo que dá para colocar aqui é 5 então ele vai ficar aquele bolinho ali ó em 5 metros vai ficar aqueles um mito do Juntinho eu coloco 5 o raio é que os membros da ordem estão do seu líder e que também aqui ó padrão é 3 o mínimo é um você colocar um aí ele vai ficar mais agrupado ainda tá ligado eles vão ficar mais agrupado ainda beleza está pronto aqui a nossa configuração depois de 40 minutos para começar a jogar por isso que eu falo salva vamos lá começar aqui gás clicou e começar iniciando o nosso host hospedado deixa eu trocar aqui né ficou o tempo todo tá ligado na tela aí vamos deixar aqui assim vou dar uma pausa essa parte que pode demorar para iniciar mas vocês esperem que vai iniciar tá na hora que eu coloquei só dois modinho para a gente testar e vamos lá galera ó pausei aqui mas já tá carregando o mundo dele vai demorar conforme as especificações do seu PC se você colocou mod ou não vamos lá vamos ver e é teve uma parada que eu não expliquei mas já mostrei em vídeo meu vou deixar no card aqui que é como você dá o respawn você pode definir um ponto de resposta se você quiser para os seus aonde vocês vão dar respawn é mas eu vou passar para vocês aqui no meu card beleza ali ó tá hospedando o jogo tá pegando as informações e vai iniciar já já vamos esperar ele iniciar vamos lá galera continuando o nosso tutorial chegou a hora de selecionar onde a gente vai dar o respawn você tem as suas quatro cidades que mudou Riverside Rosewood West Point você instala o mod de cidade vai aparecer aqui conforme você configurou lá os mapas vamos é da respawn em Rosewood você vai criar o seu boneco é com seus traços suas profissões você conforme vocês vocês não sabe tem gente que não sabe cada profissão tem suas vantagens e desvantagens é o recomendo assim logo no começo que nunca jogou quem gosta de jogar é bem sei ficar matar o zumbi mais facilmente você pode colocar aí um um lenhador ele tá aptidão física força muito melhorada você pode aplicar no próximo mas se você quiser mais pontos tipo ao quero ser bom de volante você recomendo colocar o andarilho andarilho ele não fica doente pelas condições climáticas tipo tomar chuva frio tá ligado facilmente ele fica mas não é muito bom facilmente daí você perde três pontos aqui então você tem que colocar agora um debuff aqui uma qualidade ruim no seu boneco um traço ruim vou colocar aqui estômago fraco maior chance de ter a infecção alimentar daí fica zerado quando tiver zerado ou positivo que se pode dar próximo você pode usar o desempregado 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 eu quero começar logo dirigindo cara tem uma profissão aqui que é ladrão se você pegar o ladrão você já vai poder roubar carro logo de início tá bom só que você tem menos seis pontos aqui para você colocar vou colocar aqui um e comilão e um semianalfabeto demora mais tempos para ler beleza vamos dar um próximo a lembrando aqui vamos voltar vamos salvar aqui peraí não vai não voltar aqui você pode salvar para definição dos seus bonecos para quando você morreu quiser trocar você já tem gravado aqui então vamos aqui ó é ladrão tutorial 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 eu tenho alguns salvos aqui mas eles nem iriam ler porque eu uso o borde mais traços que tem mais traços disponíveis do que esses aqui vocês podem testar se vocês quiserem depois no seu seio se você for usar morte se não quiser usar mod isso aqui é o você vem fazer aqui você vai escolher se você quer ser menino ou menina escolher aqui um menino ao rubem aqui você as previsões aqui boné óculos colete camisa você pode trocar a cor da camisa se você quiser tá trocando porque tá essa camisa essa camisa tá por cima da camiseta tá na camiseta que tá por cima sei lá tá um por cima da outra daí tem aqui o jeans bermuda blá 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 sapato meias não desses aqui essas roupas são boas iniciais então você não vai ter muito o que fazer aqui que você escolhe aqui os cor do seu cabelo é aqui o estilo dele ó longo metaleiro tem trancinha tem vários tipos tipos de corte para você escolher motor de boné ó tá aí vamos lá clicar em jogar e se você não definir um ponto para você e seus amigos se encontrarem vocês quiserem encontrar ele na logo de cara para começar a sua rua vou recomendar vocês já alugar como a de mim vou mostrar para vocês como que logo como que loga como a de mim e já já vamos esperar colocar o mapa carregar aqui tá carregando aí os tipos e daquela travadinha aqui o cara o rosteado tá pesando para caramba no meu PC mais bem porque eu estou usando utilizando o abs aqui ele tá o bs um chupador de CPU então vamos lá vai começar agora gás tomara que a gente não é que tá no apocalipse já começa começa brabo vai ter a janelinha que abre ali tutorial blá 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 vamos fechar certo recomendo nasceu já gacha velho para não fazer ó lembra aquela mensagem que a gente tinha colocado aqui ó joguem com respeito zumbi acho que já sentiu o nosso cheiro é vamos entrar como a de mim vamos apertar aqui a tecla t e vão digitar esse comando aqui ó sete access level gamer pro br que é o meu ali aqui em cima da minha cabeça meu nick a de mim eu vou virar o a de mim aqui né Olá apareceu vermelho assim eu já vou ficar aqui invisível gás vai aparecer esse painel aqui de mim você clica aqui aqui ó já tô invisível zumbi não me pegar para mim explicar para vocês eu quero agora convidar para usar o meu amigo certo vocês vão se você não tivesse feito isso aqui daria também dessa forma você vinha aqui em jogadores como é você que tá rosteando vai aparecer o seu amigo aqui você vai clicar aqui no botão tela tela teleportar para você ou então você clicava em teleportar iria até ele e lá vocês começariam a jogatina você pode dar gol de mod para ele gol de mod para você você pode banir você pode expulsar pode multar voz mas isso aí é bobagem lembra que a gente tinha configurado lá para aparecer as orelhas de coelho a orelha de coelho tá aqui vou vestir vai tirar o boné vestiu ali a orelhinha de orelha de coelho eu tinha colocado mais alguma coisa não sei eu acho que eu tinha colocado mas eu digitei errado o o o Machado gás não apareceu porque eu digitei errado lá mas é isso gás o básico é isso mas o seguinte você coisas extras aqui para para você quiser colocar mod no seu jogo e quiser configurar ele alguns mod tem tem configurações você vai ter que baixar o mod options e daí você aqui eu já tô né coloquei como a de mim meu boneco vai clicar aqui em admin você vai ter configurações aqui do sandbox configurações do seu dos seus mod geralmente vai estar junto aqui também daí você vai poder aplicar daí você sai do rost e entra novamente para que surtam é feito aqui se vocês a prosão tem muito zumbi você pode aumentar no sandbox aqui tem pouco zumbi posso alterar as outras coisas pode a velocidade zumbi a força se quiser colocar corredores ó aplicar que corredores só apliquei corredores eu não sei se eles vão ficar instantaneamente vamos testar que tá bem lagado para mim viu eu tô com o bs aqui aqui aberto vamos ver e eles não estão tá vendo então você vai ter que fechar o jogo fechar o rost e entrar de novo para surgir efeito daí eles viraram corredores daí você pode mudar modificar outras coisas aqui também quantidade de minutos por dia blá 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 e é isso gás o zumbi já começaram a encher o saco aqui isso aí para quem queria jogar rosteado a prosão como que eu tiro o admin aí de mim porque você vai vir aqui ó você tem duas opções você desmarca tudo tá ligado só aplicar que o zumbi já vão querer me matar ou você aperta aqui o t e digita isso aqui ó seu nick tá mesma coisa sete level gamer pro ali tá o gamer pro eu coloco um br certo e tirou a de mim e era aí que eu fiz errado galera era aí que eu fiz errado gás colocar o nick certinho do jeito que tá mais os zumbis já vão me matar lá ó não me já vem e aqui você tirou o seu admin para você jogar e já era você quiser dar de mim para o seu amigo você tá da mesma maneira só colocar o nick dele ali no chat como é você que tá rosteando certo é isso gás espero que tenham gostado dúvidas eu sei que faltou coisa aqui que tem muitas coisas avançadas também para dizer que você mas não dá para confundir a mente de quem quer começar a rostear pela primeira vez certo então é isso espero que vocês tenham gostado deixa aquele like dúvidas aqui no chat que a gente conversa lembre-se lives na Twitch gamer pro underline.br acesse projectizombod.com.br esse tutorial vai estar lá lá para você vou escrever também e vou deixar o tutorial em vídeo para vocês tirarem suas dúvidas quando forem criar aí um roste para jogar com os seus amigos inclusive essas configurações servem para você colocar no seu servidor dedicado mais para frente aí se vocês quiserem montar um servidorzinho dedicado valeu um abraço e boa morte rapaziada porque aqui esse aqui não vai durar muito não valeu falou eu fui é mais sai meu deus não não foi mordido meu deus nossa não 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 não